Música Coutinho, Daniel da Rádio Cap, parabéns pelo gol, parabéns pela atuação, vitória do Atlético, gostaria que você falasse a respeito deste resultado da vitória, o ambiente no vestiário e como é para o jogador que nem você ali, estava o jogo empatado e consegui fazer o gol que encaminhou essa vitória para o Atlético. Então, obrigado, foi muito importante, tanto para mim, mas para o time também, a vitória, a gente estava precisando, nosso objetivo desde o início era sempre estar no G6, mas a gente tem que olhar para a gente mesmo e ver que nós mesmo demos um vacilo e acabamos deixando escapar a gente estar dentro do G6. Só que também a gente botou na cabeça, a gente não podia se lamentar e esses três jogos que faltam, a gente tem que alcançar a vitória e conquistar os três pontos em todos os jogos para estar o mais dentro possível do nosso objetivo. Coutinho Robson, da Rádio Transamérica e do SBT. O Fabiano Soares disse há pouco que ele teve uma luz, que ele viu a possibilidade de colocar de centroavante. Você acha que foi realmente um momento de virada para você nessa temporada? Você estava, de repente, na escada, se a gente colocar alguns degraus abaixo, na posição de lado de campo e de centroavante, está tendo mais oportunidades com sucesso? Então, eu sempre, tanto com ele, com o auxiliar com o Alexandre, eu converso e pedi para ele me colocar de centroavante. porque, na verdade, desde as categorias de base, eu sempre fui centroavante, mas, pela minha velocidade, eu também não vejo problema nenhum em jogar tanto nas duas posições. E ele sempre falou comigo que achava eu melhor como centroavante. Então, ele falou que, a qualquer momento do jogo, ele podia me usar. E foi tanto no jogo contra o Vitória e o São Paulo, das vezes que ele me colocou de centroavante, eu tive a oportunidade, fiz o gol e pude ajudar a equipe. Coutinho, você praticamente é criado aqui no Atlético, veio da base do Cruzeiro ali, foi para fora do país, voltou, foi para o Cruzeiro, voltou para o Atlético. E ainda tem torcedor que pega no seu pé. Torcedor é apassional mesmo, às vezes critica um ou outro. Hoje, até teve um torcedor que escreveu assim, pelo que fez em Apoquindo, pelo choro e emoção após o gol contra o Galo em 2015, e por essa foto, que o Atlético publicou uma foto do Abejão de Escudo hoje, eu respeito mais o Coutinho. Foi uma palavra aqui do torcedor. De alguma forma, te chateia ainda ter torcedor que te questiona e que pega no seu pé? Ah, eu, sinceramente, teve alguns momentos que acabam chateando. Teve alguns episódios, quando eu estava saindo do jogo, algumas pessoas já faltaram com respeito, mesmo eu estando com a minha filha no colo e perto da minha esposa, já xingo essas coisas, só que, em momento algum, eu nunca desrespeitei nenhum torcedor e nunca bati de frente com nenhum torcedor, as pessoas que me conhecem sabem. E eu beijei o Escudo do jogo contra o Galo, que ele tocou porque me emocionei, tanto no jogo da Libertadores também, porque eu amo o que eu faço e as pessoas sabem, eu sou, além de jogador, sou torcedor do Atlético, minha casa, minha área de lazer tem um grafite gigante da torcida do Atlético e eu atrás, comemorando o gol. Eu amo muito o que eu faço, me dedico ao máximo, porque é o sustento da minha família, é o que eu sempre sonhei, abrir mão na minha infância inteira, não tive a infância como uma pessoa normal, sofri bastante para chegar até aqui. Então, independente das vaias, eu nunca vou desrespeitar nenhum torcedor, nunca vou pontar dedo, vou xingar, bater de frente, porque eu amo estar aqui no Atlético, se eu fizer gol, beijo o Escudo com muito orgulho. E para as pessoas que me vai, é triste, mas acaba servindo de incentivo para eu mostrar e provar para eles que eu amo o Atlético e jogo com honra no Atlético. Coutinho, faltam dois jogos agora, reta final total do Campeonato Brasileiro, o G7 ficou mais difícil. Como é que é ter que torcer para Flamengo e Grêmio, Sul-Americana e Libertadores? É ganhar os dois jogos e fazer essa fezinha, vamos lá, ganha Sul-Americana, ganha Libertadores para abrir a vaga para a gente ou não? Então, a gente tem que rezar para todas as possibilidades que tem. Mas, primeiramente, a gente tem que fazer o nosso papel, que é ganhar esses dois jogos que faltam, porque se a gente acabar vacilando, não vai adiantar nada secar o adversário. Mas, a gente fazer no nosso, se a gente tiver a sorte, a gente vai ficar muito feliz em estar ali dentro do G6. O Coutinho, aquele gol na Libertadores também foi um gol importante, ainda quando o professor Altuori era o técnico do Atlético, hoje ele faz parte da comissão, e hoje também é um gol importante, o jogo estava empatado ali. Como é que foi a diferença de um gol para o outro? Gols importantes aí dentro deste ano de 2017? Então, foram dois gols decisivos que acabou ajudando a equipe. E, para mim, particularmente, foi muito importante, porque, pelo momento que estou vivendo, às vezes, pelo que já foi citado, das críticas, mas, tipo, se parar para ver, das oportunidades que eu tive, eu aproveitei o máximo. Eu sei que também não estou no meu melhor, pelo que estão acostumados a ver, estar sempre marcando gols, mas, nesses últimos jogos que eu tive a oportunidade, eu me dediquei o máximo, fiz gols, dei assistência, para acabar ajudando a equipe. Coutinho, o Havaí, o próximo adversário, uma equipe bem desesperada pela situação na tabela, pode ficar em uma situação ainda pior, dependendo do jogo de amanhã que eles têm contra o Palmeiras. O que dá para imaginar de um jogo lá, domingo que vem, em Florianópolis, onde, se o Atlético conseguir a vitória, além, é claro, de continuar vivo na briga pela Libertadores, praticamente rebaixa o adversário? Sim, eles estão em uma situação bastante complicada, e eles vão não querer vir com tudo, mas o nosso time também. A gente sabe, nós temos um objetivo também, independente do outro clube que está passando por essa situação, tem gente que tem que botar na cabeça que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, não pode deixar para definir na última rodada. Então, a gente tem que aproveitar o desespero deles, teoricamente, dizendo, para a gente chegar lá e fazer o gol e conquistar o nosso objetivo. Coutinho, fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Fabrício e para o Fabiano Soares, hoje o Jonathan ali sentiu para caramba, ficou no sacrifício até o final, o Sid Klee foi jogar de lateral direito, o time já não tinha o Paulo André que sentiu, o Thiago Aliano deu um susto, ou seja, o campeonato tem faltando duas rodadas, está todo mundo no limite, desgastado. E o Atlético está aí, como nós já falamos aqui, na briga pela Libertadores, ainda sonhando com essa vaga. E o Fabiano Soares falou que agora é a hora do sacrifício, e você é um cara incansável, está sempre correndo, parece que sobra fôlego em você. Como você analisa essa questão de faltam dois jogos e tem que dar o máximo e a galera já está desgastada? Sim, em alguns momentos do jogo, a gente tem que ser bastante inteligente também, como a gente estava ganhando de três ali, tem um certo momento que a gente tem que ser inteligente também, acabar dosando mais, ter mais a posse da bola para não ficar correndo. Mas como o Vasco também é um time que tem bastante qualidade, estava querendo buscar o jogo. Então, acaba tendo esse desgaste, porque um jogo atrás do outro, desde o início do ano também, o time, pelo calendário de ter um jogo atrás do outro, está disputando a Libertadores, depois o Foco do Brasil. Então, isso acabou desgastando bastante os jogadores. E no meu caso também, por eu correr bastante ali, acabar ajudando bastante a equipe. Tanto que chegou no momento ali, no final do jogo, também estava um pouco cansado. No meu caso, quando eu estava no Cruzeiro, fui direto para o Braga, eu voltei. E acho que eu estou até mais cansado que eu, porque eu não tive férias. Então, a gente tem que aproveitar o máximo, nesses dois últimos jogos, ser bastante inteligente, e dosar para não acabar sofrendo a lesão e não ficar ninguém de fora, para não prejudicar a equipe.